Olá pessoal, beleza? Já chegou a ver as novas fontes que o Instagram agora lançou aí, colocou? Deixou disponibilizado para você utilizar e criar uns posts bem mais legais? Não viu ainda essa novidade? Então, um tempo atrás a gente procurava insights, outras formas de fazer algumas fontes, achar, né? Claro, algumas fontes legais, nós criávamos stories bem bacanas com fontes diferentes, porque era muito limitado aquelas fontes que a gente encontrava ali, né? Então agora o Instagram atualizou e forneceu, assim, não digo muitas, mas assim, algumas fontes bem bacanas que dá para você trabalhar bem legal e criar uns posts bem mais atrativos agora. Então vou mostrar para ti agora aqui no meu Instagram já como é que ficou essas fontes, para que você depois também utilize no teu celular também, beleza? Então pessoal, com o meu celular aqui já, estou já aberto aqui no meu stories, já que tu pode ver aqui, que eu vou dar uma demonstração aqui, que tudo que eu, mais ou menos, algumas fontes que tem disponível, você pode estar vendo, ó. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui, né? Então, você dá um clicar aqui, né? Vai aqui em fontes, e olha só a galeria de fontes que você tem aqui, ó. Olha só, vou passando aqui, ó, para você ter uma noção aqui. Deixa eu alterar, mexendo aqui, ó. Aqui, ó, melhor assim. Para você ver como que vai ficando, olha só. Olha que legal. E também você pode mexer aqui, ó, sublinhar aqui em cima. Olha só, fica dessa forma bacana, também selecionado. Então você pode trabalhar com sublinhado ali, ó. Mostrando mais ou menos alguns. Olha aí, olha que legal. Aí você pode alterar a cor, né? Então pode deixar a cor que você quiser. Olha aí, pode mudar da cor que tu quer. Quer preencher tudo por dentro também? Pode ali, ó, só fica aí, olha como que fica. Então é bem legal, olha só, você pode alterar aqui também a letra. Outros formatos. Olha só que legal isso aqui. Vamos fazer um preenchimento também, ó. Pode preencher, deixa sem. Aí tu pode colocar para a lateral depois aqui, ó. No outro canto, no centralizado. Então teve uma atualização bem legal. Olha só as fontes que legais aqui, ó. Vale a pena você ficar depois mexendo aqui, né? Alterando as cores, mudando, fuçando aí. E como que você deseja fazer para encontrar aí a fonte que melhor se enquadra aí. Ou que melhor sirva para você, né? Então você só clica aqui no azinho aqui, ó. E aí já vai encontrando as fontes aqui, ó. Olha só. As fontes que você deseja. Então olha só, se eu quiser se deixar assim. Então olha aí, ó. Fica bem legal. Né? Fica outra forma, né pessoal? Então pessoal, dica rapidinha. Estão passando aqui hoje para deixar essa dica rápida aí para você. Que talvez você não saiba que tinha essa novidade agora, hein? Então se você não sabe, é só atualiza. Então aí, se o teu celular ainda não está aparecendo. Então a dica que eu deixo é para você atualizar teu aparelho. Teu aparelho não. Teu Instagram, tá? Atualiza aí teu Instagram. Se for Android, vai na Play Store lá. Tem um vídeo meu que mostra como atualizar e manter seus aplicativos todos atualizados. Pode procurar aí no meu canal. Está bem facilzinho para você encontrar. Beleza? Então, se você gostou, já deixa aquele like. Sempre que tiver novidade e tudo o que mais sobre as redes sociais. Eu vou estar passando aqui, deixando essa dica e mostrando para vocês quais são as novidades. As novidades em primeira mão. Passando aí para vocês, tá? Ah, e se você quiser, lá embaixo na descrição do vídeo, tem uma lista VIP. Essa lista VIP a gente vai sempre mandar novidades e cursos também. Para vocês que tiverem interesse em aprender sobre marketing digital e receber novidades sobre as redes sociais. Beleza? Então, não custa nada. Se inscreve lá na nossa lista VIP. Beleza? Então, aguardo você no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.